Olá, aqui é o Hermelino e esse é o canal Falando de Loja. Como é que você controla as suas metas? Antes de falar disso, eu quero pedir logo para você descer aqui, dar o seu like, curte a nossa página, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para dar relevância para o canal, para ajudar a divulgar a nossa causa, o nosso assunto. Se você gosta, faça isso. É importante para nós. Beleza? Bom, então vamos lá. Como é que você gerencia, como é que você calcula, como é que você controla as metas que você tem que cumprir no mês? Bom, o que eu mais vejo é vendedor que pega meta mensal, vou pegar um número aleatório aqui só para efeito de cálculo. Vamos admitir que você vai trabalhar os 30 dias do mês e que tenha 30 mil de meta para bater, só para conta. Ou seja, a sua meta diária é mil reais, você vai trabalhar os 30 dias, é um mês que você não vai ter folga. Não vou te dar folga esse mês. Então, bem, como que os vendedores, a maioria calcula, a maioria faz assim, ah, eu tenho que vender mil por dia, e hoje por um problema qualquer, o dia está muito fraco, entrou muito pouco cliente na loja, e eu vendi 800 reais. Aí, normalmente, os vendedores fazem assim, puxa, eu tinha que vender mil, vendi 800, amanhã, a minha meta do dia é mil, mais os 200 que eu fiquei devendo de hoje, então, a minha meta de amanhã é mil e duzentos. E aí, no dia seguinte, vamos admitir que seja outro dia fraco, e ao invés de vender mil, vendeu 900, ficou faltando 100. O vendedor pensa assim, bom, eu tinha a minha meta de mil do dia, os 200 que eu fiquei devendo do dia anterior, e ainda vou ficar devendo mais 100 de hoje. A minha meta de amanhã é mil e trezentos, não é? Percebe? Vai chegando num ponto, se acontece de você não conseguir nos primeiros dias, ou um dia ou outro, que você não consiga atingir sua meta diária, e você jogar toda a diferença para o dia seguinte, vai chegar um montante que fica tão grande, tão intransponível, que a gente costuma desistir, você olha para a meta e fala, ah, não, eu não vou dar conta de bater, e desanima, não é? Porque está fazendo errado, não é assim que a gente faz. Qual é o método, qual é a metodologia adequada para você fazer a gestão, o controle das suas metas? Bom, você tem que pegar quanto você tem que vender, o saldo da sua meta, e dividir por quantos dias faltam. É simples assim, como é isso na prática? Vamos admitir, vamos pegar esse mesmo exemplo, de mil reais por dia que você tem que vender, e sua meta seria 30 mil no mês, só para facilitar nosso cálculo, vamos admitir que hoje é dia 10, você já trabalhou 10 dias, que teoricamente teria que ter vendido pela meta 10 mil, e você só conseguiu vender 8, por exemplo, portanto está devendo 2 mil da meta. Faltam 20 dias ainda para fechar o mês. Então, você teria os 20 mil da meta diária, mas os dois que você está devendo são 22, não é isso? Divide por 20 dias que estão faltando, e você vai ver que vai dar mil e pouquinho por dia. Percebe? E não 1.500, 1.600, como a maioria faz, que acaba criando barreira para si mesmo, barreira psicológica. E na verdade não é assim. Então, qual é a metodologia para você calcular a meta mensal, para fazer o acompanhamento da sua meta diária? Pegue sempre o saldo que falta da sua meta, para você completar a meta do mês, e divida pela quantidade de dias a serem trabalhados no mês ainda. Quando você divide um pelo outro, você vai apurar a sua meta diária corrigida. Entendeu? Faça assim que você vai perceber que não é tão complicado, não fica tão intransponível para você buscar, especialmente quando você está devendo, que você, por um motivo ou outro, não conseguiu cumprir as suas metas dos primeiros dias do mês. Uma outra dica que eu quero dar é com relação à própria meta diária. Por que eu estou falando isso? Também quando os vendedores pensam, ah, eu tenho que vender mil, dois, cinco mil, enfim, não importa a sua meta diária, quantas vendas você tem que fazer no dia para que você consiga bater a sua meta do dia. Como eu faço essa conta? É simples. Você precisa de uma informação. Você precisa acompanhar, saber quanto é o seu ticket médio. Isso toda empresa tem, nos relatórios de sistema tem. Você precisa saber como é que está o seu ticket. Aliás, é fundamental que você acompanhe diariamente. Nós temos até um outro vídeo no canal com esse tema, onde eu falo especificamente sobre o ticket médio, a importância do controle do ticket médio. Mas, com relação ao seu cálculo de meta, de quantas vendas você tem que fazer no dia, o que você faz? Pega a sua meta diária e divide pelo seu ticket médio. O que o ticket médio está te contando, está dizendo para você? Quanto é o valor médio das vendas que você vem realizando? Ora, se eu tenho que vender mil, por exemplo, e meu ticket médio está em cem, eu dividindo mil por cem, significa um resultado que vai me dar de dez vendas. Ou seja, eu preciso correr atrás de dez vendas para que eu consiga bater minha meta. Percebe? E aí, você vai de uma em uma, dando esses passos que você precisa para cumprir a sua meta. Então, é como eu costumo dizer, não olha o boi, olha o bife. Ninguém come boi, a gente come bife. Apesar da gente ter um boi para comer, que é a nossa meta global, não é de boi que a gente come, não é? É de bife que a gente vai, não é? Ou seja, eu não ando dez quilômetros, eu dou um passo. Então, olha para o passo, veja quantos passos você precisa dar, e na prática, mentalizando, o próximo passo é só um que você precisa dar. A próxima venda é só uma que você precisa fazer. Então, você vai perceber que não é tão difícil assim. Isso vai te motivar a você ir buscar. Você percebe que é só mais um passo, que é só mais uma venda que você precisa, e de passo em passo, de venda em venda, que você vai detonar a sua meta. Além de, evidentemente, os outros recursos, quanto mais você se aprimorar, quanto mais ferramentas você tiver, quanto mais técnicas você tiver, mais habilidade, mais conhecimento de produto, enfim, os outros fundamentos, melhor vão ser os seus resultados. concorda comigo? Enfim, se você gosta de falar de loja, se você gosta desses assuntos, você sabe que o lugar é aqui. Não deixe de fazer seu comentário. Adoro, adoro receber comentários. Faça o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Eu te vejo por aí. Um abraço.